Eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo o quê? Eu fiz tudo errado. Eu falei o que não devia falar. Eu choraminguei. Eu implorei. Eu reclamei. Eu mandei mensagens de raiva. Então você veja, depois que aconteceu, ela tem clareza que não deveria. Por quê? Porque quem tomou conta do processo nesse primeiro momento foi o teu subconsciente. Não foi o consciente. Quando o consciente tomou as rédeas, aí ele fala assim, ó. Pum! Eu não devia ter feito isso. Por isso que eu tô falando pra você. Você tá sabotando as suas chances e você não tá nem sabendo. Porque você tá tentando mudar o computadorzinho da sua casa e não mudando a programação do computador da NASA que tá aí dentro também. Você tem os dois computadores em você. Só que você programa um pra ter um determinado comportamento. E o outro, racional, está querendo mudar e a mudança não aparece. Você não consegue vencer o subconsciente somente com a razão. Não tem como. É como um paradigma. A pessoa começa a verbalizar situações que vai demonstrar quais são as suas próprias crenças. O que é uma crença? Pessoal, crença, eu sempre tenho que explicar porque chega muita gente nova. A gente tem que nivelar, né? Crença é a sua sensação de certeza. Põe uma coisa na sua cabeça. O que mais te machucou e o que mais te prejudicou são as suas certezas e o seu conhecimento até hoje. E não o seu desconhecimento. Porque as suas certezas é que faz você agir, ter atitudes e comportamentos e decisões que você vem tendo até então. Enquanto você não mudar essa sua certeza sobre mundo, sobre homens, sobre mulheres, sobre características, sobre o que é ruim, o que é bom, sobre o que é possível, o que não é. Sobre você acreditar na sua vida ou não acreditar. Enquanto você não mudar isso, você não vai mudar os resultados na sua vida. Então você ter consciência é importante? Claro que é. Mas não é isso que vai mudar os seus resultados. Isso é bíblico. Deixa o impossível pra ele. O resto faz você.